Tem o Alba, interveio, dominou a situação e já encontrou o Arthur. Nesta caída até agora, hein? E agora? Casimiro. Ele caiu naquele lance de origem e ficou assim. E olha que o Messi não é de mimimi não. 45 minutos. Apito final de Alberto Mayenco com o Messi caído. Termina o primeiro tempo no Santiago Bernabeu. Real Madrid 0, Barcelona 1. Gol marcado por Rakitic. Bem, o Messi entende que foi agredido pelo Sérgio Ramos. Mão na cara, naquela passagem ali. Messi caiu a partir desse momento. Se o árbitro desejar, ele pode revisar isso através do VAR. E o Messi, baixinho que é, foi lá e encarou tete a tete, nariz com nariz, testa a testa o Sérgio Ramos. Que coisa, que final de jogo é esse? Intervalo, já já a gente volta com muito mais. Vem aí a parte final do derby. Real Madrid 0, Barcelona 1. Gol de Rakitic. Você fica ligado na La Liga Fox Premium. Fox Premium, a nova casa de La Liga. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês. E aí a parte final do derby. E aí a parte final do da China. E aí a parte final do da China.